Ora, vocês aí de novo, uai, a fogueira quentinha, comida boa e muita fá, eita, como eu gosto da festa junina, vamos conversar um bocadinho, uai? Você sabia que a festa junina começou lá nas Europas, ela veio para marcar o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, e a época da colheita, lá na Europa mesmo, começou a juntar um bocadinho de cada cultura, o fogo de artifício vinha da China, aquela dança chique vinha da França, Portugal e Espanha também não ficaram longe não, ajudaram uma outra dancinha aqui, ali de fita, de grupo, e quando chegou aqui no Brasil, a gente ainda juntou um cantinho de coisa, e olha que o Brasil é tão grande, mas é tão grande, que em cada cantinho desse Brasil nosso é comemorado um jeito, uai, quando chegou no Brasil, o solstício mudou, de verão, de verão, para inverno, que é a noite mais curta do ano, e é um climinha frio, danado, mas isso não diminuiu, nem a alegria, e nem a farra, pelo contrário, a nossa fogueira, e a nossa dança, tornou o negócio ainda mais gostoso, e bufa lá em fogueira, ela que deixa nós quentinhos durante a farra inteira, essa daí não pode faltar não, antigamente, a gente até soltava uns balão, até que era bonito, mas causava uns problemas danados, queimava floresta, queimava plantação, e hoje em dia a gente não quer mexer com isso mais não. Outra coisa boa é as comidas, a gente faz aquele monte de comida com milho, que a gente acabou de colher na da roça, faz pamonha, curral de milho verde, a gente faz milho cozido, canjiquinha, bolo de fubá, tem de tudo, e tem o que também não é de milho não, A gente faz o arroz doce, faz o cuscuz, a gente faz o pé de moleque, tem a paçoca, mas cada coisa é na sua barraquinha, a pamonha é na barraquinha de pamonha, a canjiquinha é na barraquinha de canjiquinha, o milho cozido é na barraquinha de milho cozido, é tanta barraquinha que chega a dar gosto, tem barraquinha até de jogos e brincadeiras, olha só, tem a brincadeira da corrida do saco, tem a brincadeira da corrida do ovo na colher, tem a brincadeira da boca do palhaço, tem a brincadeira de rumba-lata, a pescaria, o correio elegante, e tem até o pau de cebo, A quadrilha é o ponto alto da festança, é tudo muito bonito, é bandeirinha pendurada, é balão pendurada, a fogueira tá lá que chega, tá estalando de tão quente, os dançarinos, eles vestem tudo de roupa caipira, né, mas no nosso caso é a nossa roupa mesmo, as mulheres fazem maquiagem, os homens pintam um bigodão, e o chapéu não pode faltar, a dança só fica boa quando a gente ouve o narrador falando um Menino, é um caminho da roça que não chega nunca, é uma chuva que não cai, é uma cobra que não tem, no final a gente ainda passa por um túnel, faz um caracol, e sai despedido do povo, é tudo bom demais! Agora que você sabe tudo sobre festa junina, que tal você fazer um bailão aí na sua casa? Se fantasie, faça a maquiagem, pinta um bigodão, ensaie um espaço de quadrilha bem legal, e coloca todo mundo pra dançar! O importante é você estar junto do pessoal que você gosta, rindo e se divertindo, depois você me conta aqui embaixo como é que foi, beleza?